Saudações netbebáticas, estamos aqui presentes para mais uma item shop e desta vez com o Capitão América Aí está! Capitão América! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ok, está fixe, vamos lá então ver, portanto temos aqui, eu vou tirar aqui só a minha tapa, espetacular Vamos então ver aqui a item shop, portanto temos aqui o Capitão América, era um leak já super denunciado, não é? O super soldado Steve Rogers se ergue como sentinela incansável da liberdade, parte com um conjunto de vingadores, no jogo desde o capítulo 2, temporária 3 Portanto, aí está o fato antigo, eu não sei qual é a versão que ele usa nos Avengers, nos filmes Mas para mim é um fato antigo, temos também aqui o escudo de pronto Adamantium E lembrando que Adamantium é a fibra metalizada também do Wolverine Portanto, o escudo do Capitão América é tão indestrutível quanto sua determinação Ok? E depois temos aqui também, a ferramenta de coleta que é a mesma coisa O escudo do Capitão, é exatamente a mesma coisa Portanto, estão aqui dois escudos Sim, mas se repararem além do vosso lado, ali por baixo do escudo do vosso lado direito Diz assim, equipe o escudo de pronto Adamantium como acessório para as costas ou como picareta Portanto, não é isso, 2000 V-Bucks esta skin E ficamos então com algumas skins da Marvel, que está em grande destaque nesta temporada, não é? E depois também temos aqui a saudação, portanto aí está 300 V-Bucks e temos a grande saudação a todos os heróis e a parte do conjunto dos vingadores Eu não sei se esta skin vai aparecer mais vezes na item shop A não ser no dia 4 de julho, que é o dia da segurança da independência da América Ou seja, pessoal Temos aqui uma skin que estará certamente na loja até ao próximo domingo Portanto, aproveitem e temos aqui mais item E nem vi o que estava aqui mais, mas pronto Vamos ter que comprar o Capitão América Pau! Não é? Vamos equipar Isto está Próximo Equipar Portanto E agora temos aqui a celebração, que 300 V-Bucks Vamos comprar também Pau! Está E já está tudo aqui do Capitão América Adiante, mais conteúdo para aí temos só Temos aqui a Glupentina Estes nomes assim meio atravessados atrapalham-me um pouco O Amor é Poder Parto de alguns do Antiquipo Azul E temos aqui também a mochila Que é também uma mochila porredinha Portanto, é uma skin em tons de azul, cinzento, muito azul, glup, lá em grande chaco, mas também com alguns rebordos a vermelho Está muito fixe Depois tem 1500 V-Bucks Está bastante acessível Depois temos também aqui o Professor Glupácio Ok? Como templo por dia do glup E está 1500 V-Bucks Tem esta mochila assim mais É com uma animação diferente, não é? Que faz parte também com uns dois Eu não gosto dos olhos Os olhos estão bueda-faios Depois temos aqui o Machado Gotejante Estes são assim 800 V-Bucks E depois também temos aqui a Estrelada Que está de volta então à loja Esta é a skin que as meninas querem Uiii Porque eu sou muito bonita E tem uma meia de cada Na bebedeira dá forte As meninas nem sabem discutir as meias Mas pronto É uma skin que eu acho até porreira Em tons de rosa, não é? Corte bem do cabelo e assim Mas está fixe 1200 V-Bucks A mochila É aquela coisa assim meio atravessada, não é? Mas pronto Sinapse Biónica Personalizada exclusivamente para você Portanto, temos aqui mais uma picareta Estes são assim 500 V-Bucks Temos o negativo Não, não Do Capitão América a sorrir É um bocadinho estranho 200 V-Bucks Temos também a de Dominadora do Deserto Mais uma skin da Temporada 9 Uma skin da Messi Quase tryhard 500 V-Bucks Poder do Astro Ou de Astro, neste caso Opa Opa Não me combina nada com a skin do Aqui esta Era lógico Eu por acaso conheci neste emote Quando fiquei a saber que o Capitão América ia cair então na item de choque Porque realmente Ele pode passar Nisto O dia inteiro É uma frase que ele diz nos cómics É uma frase que ele passou para os filmes E basicamente Retarta muito bem essa frase Esse slogan Vai na porrada com o Capitão América Este emote Portanto Depois continua cá Então as chamas flamejantes Eu queria mesmo que esta skin fosse Uma skin Um estilo diferente para Para a outra skin Não é? Que agora não lembro não Mas esta também está fixe Mas não pode ser Epigames 15 palos E temos também a estrelita cadente Ok Muito fixe Agora Vamos aqui equipar Vamos aqui equipar Aqui o nosso Escolhinho Não é? Ó Portanto Temos que ver como é que isto se comporta no jogo Não é? Pois pois Por isso Não percam os vídeos Não percam então as novidades Deixem o like Deixem também Um comentário sobre esta skin Pensei que tivesse pior Mas até está mais ou menos bem feita Não é? Não sei se eu li o que isto Estava assim a robustez do personagem Não dá para aproximar Até que é um Buck Pocker Pronto E veremos então como é que eles O escudo Já cá estava não é? Porque o escudo veio do MTL com o Thanos Já cá estava E isso quer dizer que também Vamos ter o Iron Man Vamos ter o Arqueiro Vamos ter muitos personagens Imagina como é que será o Hulk O Hulk era fixe Era fixe ter o Hulk no jogo Se bem que eles podiam Alergar um pouco mais as parcerias Porque a parceria em vigor agora E durante até o final deste ano Pelo menos é com o Disney Não é? Portanto Disney, Marvel, Star Wars É tudo relacionado então com o Disney Foi a grande parceria que a Epic Games fez Com o mundo cinematográfico E não só Mas basicamente é tudo relacionado com o Disney Não é? E pronto Subscrevem, partilhem, comentem Temos então o Capitão América Até dia 4 Nem temos choque A custar 2.000 V-Bucks Em que o escudo Serve de picarita E serve de mochila Eu sou o NetWeb Para que esteja tudo bem com vocês NetWeb is off Arrasa!